Oi pessoal, a paz de Deus a todos. Gente, vamos pintar um hibisco. Tem esse aqui no azul, tá? A gente vai mudar alguma coisinha. Eu não vou fazer ele no azul. Risquei ele aqui e eu vou mostrar para vocês como é fácil descomplicar uma pintura dessa, né gente? Gente, vamos lá. Primeiro passo, eu já pego aqui o meu lápis, já vamos lá, direto, tá bom? Sem enrolação. Ó, gente, primeiro, tudo quando a gente está iniciando na pintura é tudo difícil, né? Porque a gente não sabe, é algo novo, a gente não sabe para onde vai, para onde começar, o que começar, tá certo? A gente tem aqui a pintura e o que é que você tenta observar primeiro? Tudo que está por baixo, o que está por cima, qual a linha que está por baixo e qual a linha que está por cima, tá bom? Gente, hoje eu estou fazendo essa aulinha aqui para vocês, essa aulinha maravilhosa. Eu passei uma semana só repostando alguns vídeos, né? Por motivo de saúde também, eu não estou muito bem. E também de material, gente, porque você sabe, todo dia eu posto aula aqui e consome muito material mesmo. Tinta aqui, tá? R$6,00 uma tintinha. Não, uma tinta dessa, gente, aqui é R$6,00. Aqui em Alagoas, R$5,00 e pouco, quase R$6,00, R$5,60, quase R$6,00, tá bom? Hoje eu vou estar postando aqui, nessa mesma página, pintando com alegria, é um pacote de gráficos, vários gráficos aí para vocês, tá? E quem quiser, quem se sentir, gente, tá? De estar doando R$1,00 para a página, tá? Quando eu postar os gráficos, eu vou postar lá o Pix. Quem quiser, tá? Não é obrigado. Se você querendo, você pode estar ajudando aí a nossa página, porque essa página é de vocês, tá? É para que vocês aprendam mesmo, tá bom? E também, gente, quem quiser estar adquirindo uma apostila minha, então eu tenho várias apostilas lindas, ó, eu vou deixar aqui o zap, tá certo? Ó, porque não é fácil, né, gente? As coisas não andam fáceis, mas aí a gente entrega na mão de Deus e tudo a gente vence. Ó, deixa eu botar mais para cá, tá certo, ó? Gente, vou botar aqui, vou botar alguma coisa aqui embaixo. Pronto, a gente vai começar aí nossa aulinha. Ó, eu tô aqui com o zap, tá? Eu tenho esse telefone, ó, esse é só para responder. Eu não vou botar, deixa eu cobrir aqui os números. Deixa eu deixar, ó, tô aqui com esse zap, tá ligado, ó? Tá, deixa eu ver, deixa eu cobrir aqui. Só para responder vocês aí, tá bom? Então o zap tá aqui, só mandar mensagem aí, nesse número, que eu já vou estar aqui respondendo todos vocês, tá bom? É 10 reais qualquer apostila minha, gente. Tem de rosas, tem com guia de cores, tem essa aqui que vem, essa belezura, flores com frutas. Ó, que vem esses gráficos fáceis. Ó, que lindo, né? Riscos fáceis com guia de cores, tá bom? E daqui a pouco, como eu disse, eu vou deixar aí um pacote de gráfico para vocês grátis aqui na página. E quem quiser ajudar no material, gente, para nossas aulinhas aqui, tá? Eu vou deixar aí também o Pix. Quem quiser pode doar um real, faz toda a diferença, tá bom? Porque como eu disse, aliás, vocês sabem aí, né, gente? Vocês que pintam aí, que são artesãos, sabem quanto tá caro o material, tinta. E faço aula aqui todo dia, gente, então, gasta bastante. Mas, a gente entrega a Deus e com fé em Deus, vai... Não vou parar de fazer nossas aulas, porque mais que Deus ninguém. Ó, vamos fazer um essumadozinho, gente, aqui em volta. Eu peguei um verdinho BB, ó, e eu tiro esse excesso de tinta, tal. Eu tiro aqui na palma da mão o excesso. Eu venho aqui essumando, circulando, gente, ó, circular. Gente, outra coisa, vocês aí já tomaram café, né? Aqui em Alagoas é oito e pouco, eu ia fazer de oito horas. Mas aí fui preparar a tábua, o tecido, recortar, né? Esse tecido é oxorte. E aí, vocês já tomaram o cafezinho. Eu ainda não tomei, vou já tomar um cafezinho ali. Tá bom? Ó. Olha aí, gente. Primeiro passo, eu essumei. Esse pincel é um pituá. Esse pituá aqui é grande pra quem tá iniciando. Então, compra um pituá número quatro, tá? Que tá ótimo para vocês. E aí, já fiz isso, eu vou para as minhas folhinhas. Essa folhinha, esse tecido, como eu disse pra vocês, é o oxorte. Ele é ótimo, esse oxorte. Ó. Peguei aqui verde pântano. Até sem branco, gente. Eu tô, acredito, ó, meus brancos. Acabou. Tô sem branco, tô sem tinta. Mas, Deus vai preparar e eu vou comprar. Em nome de Jesus, pra tá aqui gravando nossas aulinhas. Comprar tecido também. Tá? Pra gente ir fazer nossas aulas, né, gente? Ó. Ponta do pincel. Esse pincel até já é acabadinho. Ponta. Eu vou mergulhar a ponta. Vou fazer aqui uma folhinha simples. Abro ela aqui. Ó. Ó. Abre ela. Verde pântano. E eu vou puxar aqui para baixo. Ó. Sigo o desenho. Ó. E jogo aqui o excesso. Fazendo essas voltinhas. Essas vírgulazinhas. Tá? Volto do outro lado. Com calma. Tinta na ponta do pincel. E puxo aqui o excesso para dentro. Ó. Vírgula. E puxo o meu excesso. Gente, daqui a pouco eu vou postar aí na página um monte de gráficos lindos para vocês, tá? Ó. Faço aqui. As vezes, gente, o pessoal diz, ah, professor, mas o seu canal, a sua página, não é monetizado, gente? É monetizado, tá? Louva a Deus por isso. Mas, gente, é como eu já mostrei outra vez para vocês, o pessoal acha, né? Ah, ele tem um canal no YouTube, tem tudo, ganha muito, gente. Não é muito. Não, gente. É, eu posso mostrar, tá mostrando para vocês, né? É... Mas, louva a Deus, né? Um pouco com Deus é muito. Mas, não é esse dinheiro, não, tá, gente? Eu posso estar mostrando a receita para vocês, né? Até porque é um canal de pintura, né? É... Um canal de pintura. Mil visualizações por vídeo. Mil duzentos lá no canal. Mil quinhentos. Porque no YouTube é mais parado que aqui na página. Então, você posta um vídeo, você ganha o quê? Dois reais por vídeo. Um e pouco por vídeo. Mas, a gente agradece a Deus, né? Pelo que Deus se preparou para a gente. Ó. E aí, eu vou pegar, gente. O verde kiwi. Nessa combinação é muito bonita. Verde kiwi. Tinta na ponta. E aí, eu venho fechar ela. Ó. E jogo as vírgulas também. Aqui. E venho, ó. Venho do outro lado. Vírgula. Ó. Tá vendo? Olha aí, gente. Tá? Fizemos as olhinhas. Gente, a gente vê, né? Assim, só conversando aqui. Que é um momento também da gente conversar, né? A gente vê, né? Tem gente que cria um conteúdo que não tem nada a ver. Que não ajuda as pessoas em nada. Que não agrega em nada, né? E aí, a internet paga. A internet espalha o vídeo. A internet, né? Ganha aquele monte de dinheiro. Que compra carro, casa, fazenda, né? Aí, você cria um conteúdo assim, abençoado, né? E louva a Deus. Como eu digo sempre a vocês. Louva a Deus pelo dom que Deus me deu. Jamais irei deixar de estar produzindo aqui conteúdo. Mas você vê, né? Que a própria internet não é as pessoas. E sim o Google. A internet, né? Não espalha, não divulga. Não tem aquela importância, aquele valor. Que era o que deveria ter valor? Era os conteúdos que ajudam as pessoas, né? Que influenciam as pessoas a fazer algo do bem. Isso aqui que é influenciar. Fazer algo do bem, né? Algo bom. Um artesanato. Sair da depressão. Uma coisa prógrida, né? Mas aí, a gente vê, né? Que não tem aquela mesma importância. Às vezes, aí, um faz lá alguma coisa. Alguma palhaçada. Alguma coisa lá. E estoura, né? Tem aquele sucesso todo. Mas que Deus abençoe, né? Todos. E vamos lá. Ó. Fiz a folhinha. Fiz o essumado. Agora, a gente vai pra onde? A gente vai para o hibisco. Eu vou pegar aqui o uva. Quando eu pego o uva, eu já tenho de ter o quê? Uma sombra e uma luz. Tá certo? Uma coisa do hibisco que você tem de prestar atenção, como eu tinha falado no início, são as linhas. Você percebe aqui que essa linha vem por cima dessa. Então, aqui é onde vai a sombra. Embaixo das linhas. Você percorre com o lápis. Vou recorrer aqui a essa linha. Venho, venho, venho. Quando eu chego aqui, eu vejo. Ela veio e passou por cima dessa. Então, isso aqui tem sombra. Aqui é a minha boca. Linha de boca, ó. Linha da boca. A boca do hibisco é o quê? A parte mais profunda. Não é isso? Então, se é mais profundo, professor, eu sei que aí vai a sombra, ó. Isso aqui é a sombra. A parte mais profunda aqui, ó. Do nosso hibisco. Então, já posso, professor? Posso marcar? Pode. Olha lá, gente. Quando você pega um risco desse, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Essa pétala do meio. Você percebe que ela vem circulando e passa aqui por cima. Então, aonde é a sombra, gente? A sombra é aqui embaixo, ó. Tá vendo? Embaixo da linha, né? Por quê? Porque vai dizer que essa pétala tá por cima das outras. Entenderam? Amém, meus queridos. Vamos lá. Ânimo, né? Tem que ter bom ânimo. Essa semana passa a semana tão arriado, tão... Como de isso deitar, tão michuruzinho. Mas aí a gente ora, pede força a Deus, erga a cabeça e deixa o inimigo envergonhado. E vamos pintar, né? E louvar a Deus. Olha lá. Aí eu preencho ela aqui com uva. Risca bem pra você não perder aí o seu risco. Gente, isso aqui é oxorde, tá? O pessoal que pergunta se pode pintar no oxorde. Ó, pode sim, ó. Eu venho aqui preenchendo. Ele só bebe um pouquinho de tinta, né, gente? Um pouquinho a mais de tinta. Ó, preencho. Ó, primeira fase é preencher, gente. Toda pintura é preencher. E aí vem a misturinha de cores. Luz, sombra nessa regra, tá? Sombra primeiro pra poder você iluminar. Primeiro sombra pra causar profundidade e depois a luz, tá? Ó, preenchendo. Você vê, gente, né? Num pedacinho desse. Olha que tinta que consome o oxorde. Uva, tá? Essa cor é a cor uva. Gente, esse número aqui é pra quem quer... Quem se sentir aí de adquirir alguma apostila, tá, gente? É a nossa página Sobrevive Disso, da ajuda, de colaborações de vocês, tá? Tá certo? Das apostilas que eu vendo, das aulinhas aqui. E essa página, saiba que é de vocês, tá? Peço a vocês que orem a Deus, tá? Pra Deus estar sempre abençoando aqui a paginazinha, né? Abençoando o meu trabalho. Trazendo saúde pra mim, pra vocês também, né? Que o que seria dar a página se não fosse vocês pra estar acompanhando, tá assistindo. É um propósito, gente. Essa página que eu fiz com Deus em 2018, tá? Eu fiz esse propósito com Deus. E foi um voto, na verdade, que eu fiz a Deus. E eu, em meu voto, disse que ia fazer essa página pra estar levando um pouquinho do meu trabalho pra outras pessoas, tá fazendo essa aula. E Deus ouviu a minha humilde oração. E tá aí a nossa página, que já tem mais de cinco anos, né? E vai fazer dez, vai fazer aniversário de vinte anos, em nome de Jesus. Ó, gente. Peguei aqui outro pituar pra fazer a sombra. Tá certo, ó? Peguei uma cor mais escura que o uva. Qual a cor mais escura que o uva, ó? Berinjela. Então, eu pego aqui o berinjela, ó. E venho aqui, ó, no meio. Na boca primeiro, ó. E vou essumando. Passo e vou essumando. Você percebe que vai dando profundidade, né? A sombra vai fazendo aquele tipo um buraco, né? Cavando, ó. Venho aqui. E venho o quê? Entre as linhas que eu marquei. Lembra que eu marquei embaixo das linhas, ó? Eu venho embaixo das linhas. Porque isso vai causar a profundidade. E aí, eu dou aquela esfumada, ó. Tá vendo? Venho aqui. Lembra dessa linha aqui que eu marquei, ó? Venho por baixo dela. E aí, eu marco aqui. Tá? E dou sempre, gente. Você sempre dá aquela esfumadinha da sombra. Tá bom? Pego aqui um pincel. Esse pano é Oxford. Tá? É o famoso Oxford. Que vocês têm medo de pintar. Ó, gente. Agora eu vou pegar uma cor mais clara que o uva. Tá bom? Bem mais clarinho que o uva. Gente, curta, comenta, compartilha aí o vídeo, tá? Ó, peguei aqui o Rosa Ciclã. Rosa Candy. Ah, Brunson, eu não tenho essa tinta. O que é que eu faço? Você pega a uva e mistura uma quantidade do uva com duas de branco. Tá bom? Uma quantidade de uva com duas de branco para fazer essa corzinha mais clara. Que é o que vai ser a luz. Peguei o pincel número 12, ó. Tinta na ponta. E aí eu venho, ó. Vamos começar por aqui, ó. Vírgula e jogo o excesso, ó. Para baixo. Eu preciso desse excesso, ó. Contornei aqui, ó. Tá, ó. E o excesso a gente joga para baixo. Aquele que vai dando esse efeito. Tá certo? Ó, venho aqui. Vamos aqui, ó. Seguindo a pétala. E eu vou envergando, ó. Puxei aqui para dentro. E esse excesso que sobrou, gente, ó. Você vai puxando. E eu tô envergando aqui, ó. Porque eu tô seguindo o formato da minha flor. Se você não segue o formato, ela não dá essa combinação. A apostila da... Chama no zap, gente. Quem quiser adquirir qualquer apostila, ó. Como eu disse a vocês, eu tô aqui com o telefone das apostilas, ó. Tá aqui, ó. O zap tá aqui ligado, tá certo? Só para responder vocês. Tá bom? Então, eu vou tá aqui de olhinho, de olho. Tá? Adiciona aqui no zap. Já, já. Eu respondo todos vocês. Em nome de Jesus. Ó. Eu, pessoalmente, tá? Que eu vou responder vocês. Ó. Venho aqui, puxei. Joguei para baixo. Perceba que sobrou muito excesso. Mas esse excesso, gente, é o que vai dar a vida, ó. A vida aqui, ó. Ó. E eu jogo para baixo. Jogando, tá? Tinta na ponta. Ó. Venho até aqui. E aí, eu puxo o excesso. Ó. Jogando. Olha que simples, né? Agora, gente. Aqui, a gente colocou a sombra do hibisco. Não foi? Então, você vai vir o quê? Abaixo da sombra, ó. Para causar mais profundidade. Você faz essa vírgula, tá? Faz aqui essa vírgula. Ó. E esse excesso, você também vai tirar, ó. Ao contrário, aqui. Tira aqui, ao contrário, gente. É uma flor bem simples de pintar. Tá vendo? Aqui ficou, porque tem essa divisão do hibisco. Aqui ficou, ó. Bem mais fundo. Né? Ficou bem mais fundo aí. E aí, eu pego mais um pouquinho de tinta. De luz. Ó. Mais um pouquinho. Tinta na ponta do pincel. E eu vou, ó. Para um lado. Venho até aqui. Puxo o excesso para baixo. Puxo o excesso dessa outra pétala, ó. Tá? Tinta na ponta. Eu venho. Meia volta. Jogo para baixo. Meia volta. Ó. Jogo para baixo. Olha aí que lindo, gente. Tá ficando. Deixa eu tirar aqui e mostrar pra vocês. O nosso hibisco. Faltou o que agora? O pístolo, né? Eu vou pegar o verde. O verde da folha. O verde pântano. O pincel mais fino. E eu venho, ó. Puxo aqui ele. Até lá em cima. Para que ele apareça um pouquinho, porque aqui é uma cor muito escura, eu vou usar uma esquinha do meu branco. Tá? Esquinha do branco, ó. Eu venho aqui de lado, com calma, clareando ele aí, ó. Tá vendo? E aí, gente, você vai pegar um amarelo canalho, um pincelzinho fino ou cabo do pincel. Tá? Ó. Amarelo canalho. Obrigado a todos que estão compartilhando nos grupos de pintura, ó. Amarelo canário, um pincelzinho fininho. E faço aí o finalzinho dele. Olha que lindo, gente. É muito lindo o hibisco. Você pode fazer vermelho, azul, de qualquer cor. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aulinha, tá? Que orem a Deus por mim. Daqui a pouco eu vou postar aí os gráficos que eu prometi a vocês, tá? Na página. Hibisco. Eu vou postar aí os gráficos. Aqui mesmo na página, Pintando com Alegria. Quem quiser me seguir no Instagram, é Pintando com Alegria também o meu Instagram. Tá bom? O meu canal no YouTube também, Pintando com Alegria. Deus abençoe a todos. Tá aqui o número para a pochila. Orem a Deus por mim, que estaria orando por todos vós. Fica na paz de Deus. Orem a Deus por mim, que estaria orando por todos vós. Orem a Deus por mim, que estaria orando por todos vós. Orem a Deus por mim, que estaria orando por todos vós. Orem a Deus por mim, que estaria orando por todos vós. Orem a Deus por mim, que estaria orando por todos vós. Obrigado.